Piores dias da nossa vida! Ah! Ali, na minha vida, para, só que eu tenho tempo de chegar. Eu posso começar você falando o meu pior dia da minha vida? Pode, então, enquanto isso, eu vou cortar. Qual foi o pior dia da sua vida? O seu canal também não vai querer saber, não? Ô, gente, vamos saber, nós todos, qual foi o pior dia da vida do Cacá. O meu pior dia foi quanto... Meu pior dia tem duas telas, que massa! Fala, fala, fala! Tem duas telas, tá bom, pior dia com a mina saída. Seu pior dia foi quanto eu tive duas telas. Se gravou. Deixa eu falar, o pior dia da minha filha também não tinha que ir assim. Segura direto, se tá... Pô, tá aí, vamos gravar. Ó, pior dia da minha filha também não tinha que... A gente já tá gravando, amor. Deixa eu falar! Deixa eu falar! O pior dia da minha filha também é quanto eu tava chocando bola um dia. Aí, eu chotei tão forte a bola que ela... Deixa eu falar! Bateu na trave, bateu na trave e saiu voando a bola. Olha só! Você perdeu a bola? Perdi! É a sua! Não, eu tinha outro cara aí. Ah, tá, que bom! Deixa eu falar! Aí, a mãe daquele cara me bateu até eu... Até eu assar, Paula. E a gente foi lá na Bahia. Agora é minha velha, minha velha, minha velha. É que é isso, tá bom? Vai! Você inventou? Mentira! Gente, o pior dia da minha vida foi quando eu tive um óculos verde. Por quê? Porque todo mundo se... Toda a nossa família dos adultos se juntou em volta da mesa. E o que aconteceu? Eu tava voando a ponta da mesa, gritando. E todo mundo gritando nos adultos. Palmeirense! Palmeirense! Eu ainda penso até hoje na minha cabeça. Por que eu me faço daqui? Pego o outro jogo na casa de cada um e falo. Palmeirense é tu. Eu ainda tô com muita raiva desse dia. Eu ainda tô com muita raiva desse dia. Eu não aguento mais. E mostro a você, sim, como eu sou o teto, sim, como eu sou tudo mesmo de você, Hector. É o pior dia da minha vida. Eu sou o pior, pior, pior. Pior que você também é a vida foi hoje. Que é verdade. Foi hoje, foi o meu também. O meu pior!